O prefeito da cidade de Mucambo, Canarinho, não para de trabalhar. Mais uma visita nas reformas dos postos de saúde do município de Mucambo. Vamos conferir. Estamos aqui hoje fazendo uma visita no posto de saúde do SED3, aqui na Vila do Assunto, juntamente com o nosso prefeito, nosso secretário de infraestrutura, Cleandro Costa, onde a gente está realizando aqui essas visitas nos postos que estão recebendo essas reformas tão esperadas, que a gente aguardava há muito tempo, e agora, graças a Deus, está dando certo. Hoje estamos aqui no SED3, onde também estão sendo realizadas essas reformas, no SED2, lá na Vila Betânia, e no posto de saúde do SED1, que é o Desmaré. E as obras não param por aí, não, viu? Toda a população de Mucambo, para ficar ciente, a gente está acompanhando as obras dos quatro postos de saúde, nós estamos aqui atualmente no posto de saúde da Vila do Assunto, a gente está reformando Sumaré, Vila Betânia e Itamundé. Então, assim, para melhor nos atender, ter um melhor conforto na nossa população mucamense, a gente estamos reformando as quatro unidades de postos de saúde do nosso município, com certeza, para melhor conforto para nossos pacientes, para o nosso município de Mucambo. Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade.